Superior Tribunal de Justiça nega recurso de advogado acusado de matar a esposa no Pará. A defesa pedia a declaração de nulidade do interrogatório no processo. O advogado Hélio Gueiros Neto responde por homicídio triplamente qualificado contra a própria mulher, a também advogada Renata Cardin. O crime, ocorrido em 2015, teve grande repercussão no Pará, onde o avô do acusado foi governador. Hélio Gueiros Neto teria sufocado e matado a mulher no apartamento do casal. Ele nega, sustentando que a morte foi natural. Na primeira instância, o réu tentou adiar o interrogatório até a apresentação de um laudo técnico que sustentaria a aversão da defesa. O pedido foi negado, sob o argumento de que o laudo pendente não traria novidade, pois o assistente técnico responsável já havia prestado depoimento no processo. Os advogados entraram com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará por suposto cerceamento de defesa. Mas, para o TJ, não foi comprovado o prejuízo que justificasse a concessão de liberdade. Ao analisar o recurso no STJ, o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que a jurisprudência do tribunal também é no sentido de que a declaração de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração de efetivo prejuízo para uma das partes. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus